E por falar em idoso, gente, um idoso de 74 anos, ele está desaparecido e a família está desesperada à procura deste idoso. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente. O Euridice Oliveira está desesperado com o sumiço do cunhado, o senhor Manuel Guilherme, de 78 anos. De acordo com o familiar, o idoso é uma pessoa inquieta e na manhã de segunda-feira, 8 de janeiro, saiu de casa dizendo que iria cortar o cabelo, mas não voltou pra casa, como explica o cunhado. Não, ele foi no barbeiro e depois, quando ele chegou lá, o barbeiro falou que ele ia buscar uma máquina pra cortar o cabelo dele. E depois ele foi embora. Vem embora, não sabia pra onde que foi. O seu Manuel Guilherme, de 74 anos, saiu na manhã de segunda-feira dizendo que iria cortar o cabelo e não voltou pra casa. Agora, a família está desesperada à procura do idoso. Euridice explica que o idoso não teve nenhuma desavença com os familiares. Não faz uso de bebida alcoólica e pede ajuda da população para quem ver o idoso, mantenha ele sob os cuidados até que um familiar possa ir buscá-lo. O desespero é porque o seu Manuel é diabético. É uma pessoa normal, só que fica desinquieta. Sabe como é que é? Aqui as pessoas ficam desinquietas. Então não dá pra gente decifrar o que ele quer mais. A gente dá de tudo pra ele, dá café, leite, pão pra ele lá, mas fica... Mas só que fica desinquieto. Ele já fugiu outras vezes? Não, não, não. Essa é a primeira vez. O seu Manuel reside na região da Vila Aro, onde os familiares já procuraram durante toda a segunda-feira. E quem souber do paradeiro do idoso, por favor, entre em contato no seguinte telefone. 6799-243-4534.